Tá bom, como agora? Tá bom, como agora? Tá bom, salsa 1, salsa 2, reggae, tem esse e tem o outro, reggae pop, tem esse ritmo aqui que é SKA, que eu não sei sinceramente que ritmo é esse. Música folclórica, né? Folclore, ou é folclore ou é folclore, já que tá tudo junto. Sendo que é com K, né? Não é com C, tem o outro, se é folclore ou folclore. Reggae pop, tem o um e tem o dois. Música Tem a cúmbia 1 e a cúmbia 2. Rapaz, pra quem gosta de acompanhar, de teclado com acompanhamento, esse tá muito bom, tá muito bom. Calypso, né? Isso é o Calypso. Lembrando sempre, né? Você pode aumentar ou acelerar a pulsação, né? O... O... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu quero mostrar a vocês agora outros ritmos também aqui latinos e alguns ritmos brasileiros Esse está na seção, está na seção F que é no User Ritmes Ou é Auser, Heitmos, é alguma coisa assim, eu não sei falar inglês, como vocês veem Mas é na seção F A minha dúvida é se esses ritmos já são dele mesmo, esse da seção F Ou se o antigo dono colocou Eu acredito que o antigo dono não colocou Porque esse teclado foi comprado de uma pessoa que era iniciante Porque ele já veio nele mesmo Na seção F aqui Se alguém souber, certo? Que já tem Se ele já vem de fato, ou se alguém colocou Eu sei que ele pode, né? O caso CTK 6.225 Do 6.250 você pode colocar ritmo dele Através do 10-drive Através do cabo USB, né? Vamos lá Aqui esse ritmo é chamado É... Bandeira Bandeira Lente é o nome do grupo Lembra um forró, sei lá, um sertanejo, não é uma coisa assim, né? A rocha Você pode avançar, né? A batida aí Deixa eu botar o seu acompanhamento aqui Sintetizador A batida é o nome do grupo Lembra um forró, sei lá, um sertanejo, não é um sertanejo A batida é o nome do grupo Aí tem um tio aqui Também É um tipo dele Tem um tipo dele É a rocha aqui no meio É a rocha de tio E aqui é o nome E aqui é um que não tem o nome Oito, PT, B1, B Esse deve ser Esse é o adicionado, né? Esse é Bob Sejoma Ou Sertanejo Esse é o nome também, desculpa Aí Parou aí Então, gente Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa Pelo menos em mostrar o que tem Gente, esse teclado tem infinitas funções Você pode mexer no vídeo Você pode mexer no vídeo Você pode juntar alguns timbres, certo? Ele tem Você pode colocar aqui piano E ali strings Eu dividi Eu piano com string junto Tem muita função aqui Que se eu puder Eu vou mostrar futuramente Valer Espero que tenha ajudado Vai ser dividido em duas partes Com certeza esse vídeo Valeu Obrigado